E aí, censuradas? Se o dinheiro muitas vezes acaba te impedindo de fazer a grande viagem da sua vida, você não pode perder o vídeo de hoje, porque nele eu vou te ensinar o que todo turista pode fazer de graça. Porque viajar não precisa ser uma coisa cara. Então, já deixa o seu like e vamos pro vídeo! Viajar, conhecer outros países, viver grandes aventuras é algo que muitos sonham. Mas na hora de realizá-lo, é comum bater aquele desespero e achar que a grana é curta demais pra isso. Então, saber onde você pode economizar faz toda a diferença. Por isso, vem comigo descobrir tudo que você pode aproveitar sem pagar nada. Água é uma coisa que a gente precisa muito todos os dias. E nem sempre é necessário pagar por ela. Em certos países, você pode pedir um copo de água no restaurante e ninguém vai te olhar feio ou cobrar por aquilo. Afinal, isso é normal. Então, antes de viajar, pesquise se onde você vai tem essa opção. Outra coisa importante também é que em muitos lugares, a água da pia é própria pro consumo. Então, você vai ter água em qualquer lugar. No seu quarto de hotel, em qualquer lugar que você for. Caso você esteja indo em um parque ou um shopping, você tem 99% de chance de encontrar um bebedouro. E às vezes eles não deixam você entrar com uma garrafa de água cheia ou bebidas e comidas. Mas você pode sim levar uma garrafa vazia e sem tampa pra você encher e ficar bebendo durante o seu passeio, né? A maioria dos hotéis deixa você guardar a sua mala gratuitamente fora do seu horário de estadia. Gente, sério, eu sempre faço isso. É muito útil. Então, assim, se você chegou antes no hotel e seu quarto ainda não tá pronto, ou se você já fez o checkout, mas seu voo ainda tá muito longe do horário, é só você chegar na recepção do hotel e pedir pra eles guardarem a sua mala, que provavelmente eles vão fazer isso sem cobrar nada e já vão estar acostumados com esse pedido, porque todo mundo faz. Em alguns lugares, quando você pede um refrigerante, você automaticamente ganha o refil. Assim como acontece em alguns fast foods aqui no Brasil. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos isso vai além dos fast foods e vários restaurantes adotam essa prática. Caso o seu voo tenha algum problema, como overbooking, atraso, cancelamento, você tem alguns direitos assegurados de acordo com cada caso, lógico. Um deles é a alimentação e você já tem direito a ele caso o seu voo atrase algumas poucas horas. Então, pra conseguir, é bem fácil. Basta você entrar em contato com a companhia aérea, como no caso você provavelmente já vai estar no aeroporto, é só você ir no stand deles e solicitar. Assim eles vão te dar um voucher refeição e você vai usar como quiser. A depender da gravidade da situação, você também tem direito a uma indenização em dinheiro, a entrar em contato com a sua família, através de meios de comunicação deles, né, da própria empresa, e até a estadia em hotéis. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo só sobre isso, pra explicar direitinho como conseguir tudo isso, como funciona, é só pedir aqui nos comentários, tá bom? Eu já usei todas essas formas e foi super tranquilo, deu super certo. A última dica de hoje é pra você ter mais dinheiro durante a viagem. E é uma coisa que ninguém quer que você saiba, mas eu vou contar porque eu sou dessas. Enquanto você tá viajando, você tem o direito de suspender alguns serviços que você paga todo mês, como, por exemplo, água, telefone fixo, celular, internet, TV por assinatura, e até mesmo academia. Agora, com essa economia toda, imagina quanto dinheiro você vai ter a mais pra sua viagem, hein? Mas eu sugiro que vocês entrem em contato com cada empresa e vejam direitinho como é que funciona, entendeu? Pra saber se eles cobram alguma taxa, pra desligar ou pra religar, por quanto tempo pode fazer isso, entendeu? Porque cada empresa tem as suas normas. E aí você vai poder analisar se vale a pena no seu caso. Geralmente é por um período de um mês a 120 dias, mais ou menos. Bom, esse foi o vídeo. Comenta aqui embaixo se vocês já fizeram alguma dessas dicas ou se conhece mais alguma coisa que todo turista pode fazer de graça. Não se esquece também de se inscrever no canal e ativar o sininho pra ver as próximas dicas que eu vou trazer, hein? Então foi isso. Um beijo e até logo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho